Olá, eu sou José Luiz, esse vídeo aqui é para você que tem dúvida aí sobre o PayPal, né? A grande dúvida de muita gente é se o PayPal paga, né? Eu vou mostrar aqui para vocês a minha carteira do PayPal Vou acessar aqui a minha conta Lembrando que quem não tem conta aí no PayPal, eu vou deixar aí na descrição para vocês, tá? Como criar uma conta No momento aqui, eu tenho aqui só 1,6, né? Aí você vai falar, nossa, que pouco, né? Bom, eu fiz aqui recentemente, em 14 de novembro, uma transferência de 95 para a minha conta, né? O que aparece em preto é o que eu passei para a conta, tá? O que aparece em verde é o que caiu aqui no PayPal para mim, certo? Então aqui, ó, 6,41 dólares, 7,10, 13,98, né? Esses 13 aqui convertidos deu aí na época 99 É claro que você tem que avaliar o seguinte, ó Eu vou entrar aqui no site do dólarhoje.com Olha lá, hoje o dólar está, né? 13,82 Então vamos ver aqui quanto que isso aqui daria hoje Então vamos entrar aqui na calculadora Então vai ser 6,41 Mais 7,10 Mais 13,98 Isso em dólares daria 27,49 Então, 27,49 Olha a diferença, pessoal Então, dá uma diferença boa aí, né? É claro também que o PayPal desconta um pouquinho na hora de transferir, tá? Aqui deu 99 Aqui deu 105 A diferença aí, né? Até que não é grande, mas existe uma diferença, tá? Agora, olha essa aqui, ó Esse valor aqui deu 35,66 Se fosse hoje 9,54 Olha lá, 36,44 Tem um descontinho, então deve ser essa a diferença, tá? Então, olha só Isso aqui é tudo recente, pessoal Ó, novembro, novembro, novembro Olha lá, em novembro aqui, né? Quantas movimentações, né? Outubro Outubro foi só duas Setembro Lembrando pra vocês aí Que, aliás, lembrando, não é falando Eu não tenho mexido muito com Esses sites aqui que eu tenho recebido pagamento, tá? Eu tenho mexido com outra coisa no momento Por isso, meus pagamentos aqui Estão até pouco Considerado com o que vocês vão ver Já, já Tá? Vou vir aqui em exibir tudo Aqui para o setembro, ó É... ou seja, pessoal É uma grana até que razoável, hein? Né? Já dá aí uma boa ajuda É... bom Cliquei em exibir tudo Agora eu vou colocar aqui, ó Eu vou voltar aqui No ano de... Vou colocar aqui o comecinho de 2017 Vai pegar uma época boa aqui, né? De janeiro de 2017 Até 25 de 11 de 2018 Vou pegar um dia aqui para marcar De janeiro de 2018 Então ele vai mostrar aqui para a gente, né? Do dia 1 do 1 de 2017 até hoje, né? Que é 25 de 11, né? De 18 Então, aqui eu fiz uma transferência para a minha conta de 99 Vamos fazer um cálculo rápido aqui Só para vocês terem uma noção Olha lá, 99,56 Porque muita gente fala Ah, vale a pena trabalhar com esse negócio de internet Dar dinheiro a esse negócio de PayPal Né? Então Vamos fazer uma Conta básica aqui Lembrando, né? Que O que eu vou mostrar aqui de começo São valores que eu não tenho mexido muito Tá? Então, só para a gente ter uma noção Vou somar esses últimos aqui Você pode somar só o que é do ano, né? Olha, ainda estamos em 2018 Aqui Opa Até ali já deu Quase 600 reais, né? Se você se dedicar bastante Dá mais grana, né? Como eu falei Eu não tenho mexido muito Ó, eu nem vou somar isso aqui de 256 Olha aqui É um de 440 Nós vamos somar assim Que são valores bons, né? Para a gente ter uma noção É... Então Aqui agora é o 251 Opa De 96 Foi isso, né? É, tá certo Depois Mais 440 440 E 47 Ó Teve um aqui de 1000 Ó Então Vai contabilizando Aí Para você ter essa noção Se vale realmente a pena Ou não, né? Olha lá Já deu mais de 2.500 Só aqui, ó Só que esse de 1000 Aqui Foi de dezembro Ó Mas tá bom Só para vocês terem uma noção É... Esse que está em menos Aqui foram algumas compras Que eu fiz aí, né? Para a internet Olha lá Outra compra Ah não Isso aqui é a transferência Para o banco Por algum motivo Aqui eu transferi 4.10 Não lembro O motivo Olha só pessoal Quantas transferências Para o banco, né? Então Aqui nós estamos em Abril Acredito que seja De 2017 Então se for somar Tudo Isso aqui também A mais, ó Já tinha dado Mais de 2.500, né? E se você focar Bastante Aqui, né? Trabalhar com Sites relacionados Ao Paypal O seu ganho Vai ser muito maior, né? Como eu falei Não é mais o meu foco Mas Eu continuo Ainda movimentando Como vocês viram aqui Nos últimos meses Aí Caiu aqui Alguns movimentos É... Eu vou deixar Na descrição Como faz Para criar Uma conta No Paypal Vou deixar Também Alguns sites Que te ajudam A receber mais Enviar grana Aqui para o Paypal Também Tá? Lembrando Que Para você ter Uma conta No Paypal Você tem que ter Uma conta bancária Ou Que nem no meu caso Uma conta poupança Tá? Você vai lá Criar uma conta poupança Que você não vai ter Gasto nenhum Com ela mensal, né? E começa aí A trabalhar Com o Paypal Existem outros sites Concorrentes do Paypal? Existem outros sites Tá? Eu gosto muito do Paypal Nunca tive problema Com ele Ele Paga certinho, né? Toda vez que a gente Faz uma transferência Aí Demora em média Aí É... Pode-se dizer Que de 3 horas A 1 dia Aí para Para o dinheiro Cair na conta Tá? É... Você pode receber Tanto em dólares Como eu Costumo receber Aqui Ou em real Quando aparece O R cifrão É real Quando aparece Só o cifrão É dólar Tá? É... Eu trabalho Com outro site Que é euro Tá? Eu vou mostrar Num outro vídeo Também vocês vão ver Que é muito bacana Muito bom É... Vou deixar Na descrição Também Como eu falei Outros vídeos De Como ganhar dinheiro Na internet Existem várias maneiras Eu uso Bastante coisa Somando O que você ganha Aqui O que você ganha Ali Né? É... Pessoal Dá uma grana Boa Muita gente Trabalha em casa Só mexendo Com esse tipo De coisa Né? É... Como eu falei Não é mais O meu foco Né? Eu trabalho Com outras coisas Que... Né? Me... Exigiram Um pouquinho Mais de estudo Né? Para isso Né? É... Agora Para quem não quer Fazer curso Quem não quer Né? Fazer uma faculdade Dá para ganhar Uma grana boa Isso que eu estou mostrando Aqui Ainda é pouco Né? Comparado A eu que muita gente Ganha Com o Paypal Tem gente que ganha Infinitamente mais Do que isso Tá? Mas só para vocês Terem uma noção Zinha aí Que realmente Ele paga Os valores Aí Variam bastante Né? Tem gente que não ganha Nada no Paypal Também Né? Por quê? Porque não faz Nada para ganhar Tem que fazer Algumas Coisinhas Aí Né? Que Vão te render Aí pagamentos E notem Uma coisa que eu esqueci de comentar Né? Que eu recebo De vários sites Diferentes Ó Não adianta Não adianta você pesquisar Esses nomes Aqui na Na internet Aí Tá? Porque Não vai aparecer Tá? Porque isso aqui É a razão social Do site Né? O nome fantasia Né? Vai ser outro Tá? Então pode ver aí Que tem Bastante site Aí diferente Tá? Como eu falei Né? São N coisas aí Que eu trabalho Né? Na internet Ok pessoal? Então A gente vai ficando por aqui Qualquer dúvida Deixe nos comentários Não esqueça do like Se inscrever no canal Tá? E Lembrando né? Que O meu pagamento Do YouTube Não cai no PayPal Tá? É Eu vou mostrar No outro vídeo Aí Os pagamentos Do YouTube Né? Em outra Plataforma Que eu uso Que é Infinitamente superior A esses valores Aqui né? Mas Aí vai ficar Para outro vídeo Ok? Se Se esse vídeo Que passar aí De mil likes Aí eu gravo O vídeo aí Sobre os valores Do YouTube Ok? Senão Vai ficar aí Sem gravar Beleza pessoal? A gente vai ficando por aqui E valeu E valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri